Com todas essas dificuldades, nós podemos comemorar o desempenho da atividade econômica em Santa Catarina, muito puxado pela pujante indústria catarinense. A nossa indústria tem dado respostas muito positivas em termos de saldo de emprego, em termos de exportação. Então, eu acho que o balanço é extremamente positivo da economia catarinense. Nós estamos crescendo mais do que a média brasileira. Há 10 anos atrás participávamos com 4% do PIB nacional, hoje já somos 4,6% com tendências a crescimento. Eu citaria como primeiro desafio a questão da melhoria da infraestrutura. Esse é um problema crônico de Santa Catarina que precisa ser resolvido, sob pena de tirar essa competitividade de Santa Catarina. Uma outra questão que é importante ressaltar é a importância da manutenção de incentivos fiscais, desde que sejam equilibrados, que não haja prejuízo do Estado, mas que incentive a atividade econômica. Entendemos que o equilíbrio fiscal é fundamental para que dê estabilidade e segurança, segurança jurídica para todos os investimentos. O Brasil tem um grande potencial e esperamos que isso não seja prejudicado pelas incertezas que estão colocadas nesse momento. O nosso setor de exportação depende muito da questão dos nossos portos. A tendência mundial é recebermos cada vez navios de maior porte. Nós hoje recebemos navios de até 340, 350 metros, mas há a possibilidade muito breve de chegar a navios de 400 metros. Isso depende de investimentos, tanto na Baía da Babitonga, ao Canel de Acesso, como na Bacia de Evolução da Foz do Rio de Itajaí, que são dois portos importantes na corrente de comércio internacional de Santa Catarina. Nós sabemos da restrição fiscal por que passa o país, por que passa o Estado, evidentemente. Por conta de vários anos que se deixaram de fazer os investimentos necessários, não se consegue, no curto espaço de tempo, resolver tudo. Então, temos que priorizar quais são os principais investimentos. Entendemos que o investimento em rodovia é a primeira prioridade. Depois temos que partir para outras soluções, como ferrovias, e talvez também pensar em termos de concessão, privatização de algumas rodovias, para que a gente possa ter investimentos privados para resolver esse grave problema de Santa Catarina. Então, vamos lá.